Olá, amado irmão e amada irmã, aqui estamos mais uma vez trazendo uma palavra de fé e de vida. Hoje nós vamos, excepcionalmente, proclamar a segunda leitura deste domingo. Por quê? Ela é do apóstolo São Tiago e o apóstolo São Tiago fala exatamente da importância da palavra. Ele fala sobre a palavra, embora seja também a palavra. Por quê? Porque no mês de setembro celebramos o mês da Bíblia. A igreja aqui no Brasil, há mais de 60 anos, celebra sempre setembro como o mês da Bíblia, o mês da palavra de Deus. Ouçamos, irmãos bem-amados, de livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como o quê? As premícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta. Assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como disse a você antes, no mês da Bíblia, deste ano, nós estamos meditando sobre o profeta Ezequiel. É um dos profetas maiores das Sagradas Escrituras. E tem como tema, Porém em vós o meu Espírito, e vivereis. É o próprio Deus falando. Porém em vós o meu Espírito, o Espírito próprio de Deus, ele põe no seu povo para que tenha as mesmas atitudes suas. Capítulo 37, versículo 14. A palavra forte que é dita para nós como imperativo de vida para as nossas comunidades. Que meditamos, que celebramos, que rezamos este mês da Bíblia de uma forma muito mais forte, muito mais robusta. Porque quero dizer a você, nós somos a religião da palavra, religião do livro e da palavra. A palavra é o próprio Cristo, conforme nós ouvimos no prólogo do Evangelho segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava em Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Cristo Jesus, palavra viva do Pai, capaz de nos dar vida e a vida em plenitude. Capaz de nos fazer criaturas novas. O imperativo que o apóstolo Tiago fala para nós hoje, hoje primeiramente, é aquela garantia de que nós somos gerados pela palavra da verdade. Que é o próprio Cristo, mas depois ele faz essa exortação. Primeiramente, a acolher com humildade, porque a palavra é Deus. A palavra é de Deus, não é nossa. Nós somos meros servidores da palavra. Nós somos esta voz modesta daquele que é a palavra. E o segundo imperativo diz, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Este imperativo é para que não sejamos superficiais. É preciso aprender a escutar. Diante da palavra de Deus, nós somos ouvintes e tem mais. Precisamos ser escutadores. Ter atitude de escuta. Ter ouvido de discípulo para escutar a palavra que é vida. E tem mais. Praticar a palavra. Por isso, a leitura termina com um ensinamento muito forte e muito concreto como prática da palavra. A palavra precisa ser vivida e proclamada. E o apóstolo, veja como ele termina dizendo, Com efeito, a religião pura e perfeita é a caridade. É assistir o órfão e a viúva em suas tribulações. E não se deixar contaminar pelas maldades deste mundo. Desejo a você um abençoado mês da Bíblia. A você, meu irmão, minha irmã, da comunidade, de todas as comunidades. Vamos meditar sobre esse livro profético. E com certeza será uma benção, uma grande luz para a vida de nossas comunidades. E também para a nossa vida particular. A você, um feliz e abençoado mês da Bíblia. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.